Fala galera, você está no Ninja Games, aqui quem fala com vocês, eu quero saber, vejo que no canal a gente inscreva-se E voltando com mais um New World pra vocês, pra abrir todos os meus baús coringas, véi Isso, já esperamos duas, três temporadas, eu acho, véi, pra abrir os nossos baús coringa E vou abrir o deck de P.E.K.K.A. que está, véi, está, vamos dizer, balanceado no requisito do N.L.S.T. vs. 2, véi Vamos dizer, tipo assim, que você tem que trocar uma, tem que trocar a outra, véi Eu acho que, eu consegui chegar, tipo assim, no requisito de que eu posso conterar quase tudo, né Porque, de geelétrico, né, tá foda Então, sem mais longa gente, bora pras aberturas e pro deck Bora lá, pro meu baú coringa É, coringa comum vai ter várias, para qualquer área Ah, é épica Barril de bárbaras Tem em X, ótimo Vamos pro, pro, pro segundo Bom que eu ganho ouro Uh, Valkyria Gelo Vamos ver qual, véi, vamos pro Curing Godfrey Maga elétrica, tá bom Não é a minha melhor carta, mas não dispenso E eu vou usar aí, e eu estou usando aí de um desafio, véi Um desafio do, do Mossego do Pesadelo Caraca, aquele Aquele É Aquele desafio tá muito bom, véi Mais Valkyria Foi que eu ganhei Coringa Tronco, o tronco tá bom Ah, gente esqueleto Tipo assim, eu não queria muito isso daí, mas Fala fazer o que, né Vamos lá, mais ouro Enchi minhas Coringas de comum Foguete Nunca vou usar isso aqui Tá O Google foi, é, abriu agora, véi E o Coringa Tá De 4 Uma Valkyria É, pescador Mago elétrico Tronco e tronco Pescador Vamos fazer o que com o pescador Tá, tudo bem Tem gente que sabe usar, mas Eu não sei usar Essa é a venda desta carta Pra mim De novo, é igual Fúria Pra mim é inútil Só usa pra atrapalhar, filho Tem que saber usar Então, gente Esse é meu deck, véi Tem gangue de Goblins que foi bufada Ganhando só mais 5 São 6 Goblins Temos a A A princesa O Barril Cara E O A gangue, filho Que é praticamente tudo deck de Log base, praticamente E temos o P.E.K.K.A. Que eu coloquei para o level Máximo Aí sim, gente Cara, não tem como, filho E, véi Tô pensando em botar o meu Valkyrie Pô, lá Vamos fazer isso agora, véi Level 13, mano Aí sim Dá pra botar o nível estelar, filho Cara, eu acho que até dá, mano Mas eu acho que eu vou ficar sem Botar a primeira Botar a segunda aí Tá bom São dois níveis estelares Tá bom Botei meu Valkyrie Nível estelar Lembrando que essa Que se eu perder, gente Esse aqui não é mais pelo Pelo deck em si É mais pelas Aberturas de baú Dos Kurem Porque, véi Tua esperança Já faz Porque três temporadas Cara, é difícil pegar Sival Kuremka, filho É muito difícil mesmo Então Sem mais longas Bora Pros fights Eu sei que, véi Eu sei que esse daí Do Vamos dar nem boa sorte Eu sei que esse daí Do Por que todo mundo tem Opa, mago Ah, não tive a chance De usar uma bandida Minha bandida É pros magos Porque eu já não aguento Mais pegar mago Sério, mano Já não aguento Mais pegar mago Pô É muito mago Na minha vida Eu sei que Sabia que você ia atacar isso Fá bandida, hein Olha o Revesgueio Nossa Que delícia Do Revesgueio, mano Vai ter que escolher Onde tacar o tronco, filho 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 Onde tacar o tronco versus Da um Um alto preço Cara, o que eu gostei O mais é bico de algum, velho Parabéns Obrigado por ter gastado o tronco de novo Eu revesguei Nada disso Mas nada disso Obrigado por ter gastado o tronco de novo Vamos Gastam o tronco Isso é uma ordem Boa, garoto Ah, qual é? O mago focou, mano Sacanagem Tudo bem se eu tomar algum dano Agora eu falo só o push de novo Ó, bandida E um bom jogo Ah, vai a merda, cara Você achando que fez alguma coisa Jogou bem Jogou bem, meu Deixa pra lá, gente Não vou ser deselegante Mas que deu Mas que deu um monte de deu Vamos lá, gente Pro próximo fight Pegamos Pô, gripe Eu acho que é isso, mano Ah, não Começou a balhaçada de bárbaros de agora, velho Eu acho que é isso, mano Eu acho que é isso, mano Tudo bem, mas vai tomar um bom dano aqui do lado Tá atacando de ambos os lados, mano Ah, pra que tu fez isso, mano? Nossa, quase, mano Cara, esse cara já tá chato já, velho Pegar o teu Pegar o teu Vou usar bola de fogo Cara, eu tenho que lembrar que ele usa bola de fogo Que isso, mano? Que isso, mano? Eu fico pareio do lado oposto, mano É, filho Ah, cara, tu é um merda, cara Sou tóxico, pô O cara ficou mandando 35 emoticons Nessa partida, mano Se tu Se tu é esse emoticon, filho Tu não merece ganhar, filho Tu não merece Vamos pro último fight Veja Veja, não manda boa sorte em novo Tá Ah, não Começou o bagulho de balão Eu vou perder a tua Mas tu também, filho Vou pra cima de tu Igual um touro Meu filho Eu preocuparia com duas pecas Em cima de tu Dane-se, velho Os cara Os goblins tão faqueiros Então isso vai dele Dane-se, né Se esse cara for esperto Ele desistia Não Não desistiu Meu filho Você não tem o que fazer, mano Vou até mandar um bom jogo Não tinha o que fazer Ele tentou Mérito pelo tentar, filho Meu Deus Eu também, gente Eu vou fazer o desafio Dos morcegos Do pisador Para vocês, velho Então, gente Esse vai ficar no deck Para vocês, velho Cara, esse deck Tá muito brabo Tá muito foda, velho Cara, filho Ele tá muito bom Cara, se vocês tiveram as condições De colocar eles Tipo, cara Tipo assim Doze Treze Cara, filho Nesse 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 Ele se vence dois Cara, ele faz o maior caos O Arqueiro Mágico O seu Reverse Gale A Pirotec A pirotecnica não A bandida Com o seu Dash Aí os Goblins E o barro de Goblins Com o seu Sei lá Para beitar E a peca Como um tanque E a Princesa Para atacar de longe Mas então, gente Eu vou ficando Por aqui Com esse deck Maravilhoso aí Com essa abertura De baú Que não veio Porcaria nenhuma Pela Segunda vez A outra vez Foi A torre Foi Baú das Coruza Agora foi Baú da Coruza Pô Percebo Tá ótimo Tchau 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 Tchau